Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online E no vídeo de hoje, galera, vamos tá trazendo aí a localização da Ganvan na data de hoje, dia 26 de janeiro Tô gravando esse vídeo pela parte da manhã E galerinha, já te convido você aí a deixar aquele likezão, se inscrever aqui no canal, ativar a notificação Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Eu achei, galera, no vídeo de ontem, eu até comentei que a localização da Ganvan Talvez ela estaria já repetindo e não iria trazer mais novas localizações Mas, cara, hoje cedo, ela repetiu ontem, né? Mas hoje cedo, ela já trouxe uma nova localização, tá? E também, novos itens lá na Ganvan pra você tá comprando novas armas, tá? Trocou algumas armas, tá? Mas o canhão elétrico ainda permanece lá E a gente vai tá indo lá pra gente ver aí a localização certinha, beleza? Então assiste o vídeo todo, maninho, pra tá dando essa força Compartilha o vídeo aí com a moçada aí, pra ele não tá sabendo que teve essa atualização E que nessa atualização aí chegou novas armas, tá? Então todas as quinta-feiras vai tá atualizando ali a van de armas E as armas também vão tá sendo atualizadas, tá? Foi o que aconteceu A van de armas, mano, ela vai tá aqui próximo Aquele local ali, eu esqueci o nome ali daquele local Deixa eu só ver aqui qual que é o local ali É aqui perto de Elburro Reis, tá? Você vem por aqui, ó, quando você chegar aqui ela já vai aparecer no mapa, tá? Caso não aparecer, lembrando, muita gente às vezes me pergunta Ah, mas eu cheguei lá e não tava van, e aí? Mano, se não aparecer, você troca de sessão e entra de novo, entendeu? Que ela vai aparecer Normalmente não aparece quando você tá em sessão pública Pra isso que você tem que pegar e ficar em sessão solo Porque se você tiver em sessão pública, mano, provavelmente não aparece Olha lá, já apareceu, tá? Olha lá Já apareceu ali ela, vamos lá Olha lá, olha lá, onde que apareceu ela Próximo, aquele armazén de veículos ali Que eu tenho venda de moembo ali Então, ele aparece ali, olha lá Apareceu já o local, beleza? É aqui em Elburro Reis, beleza? Só tem um detalhe, mano, quando você vem aqui Às vezes, quando você vem aqui Aqui dá confronto de gangue, tá? Então você tem que ficar esperto aí Chegando aqui, ela tá um pouco escondida Ela tá aqui dentro desse galpão Olha lá, olha lá onde que ela tá lá, escondidinha lá Então você tem que chegar aqui perto pra você ver ela, beleza? E eu vou tá mostrando aqui pra vocês, galera As armas que chegaram aqui Deixa eu só tirar já o printzão aqui, né? Que é de lei Vamos tirar aqui, apontando pra lá E aí, opa, pra ali Pra aí, inteiro Prontinho Vamos lá, então Aqui tá, tá? Vamos ver o que que tem de arma diferente, né? Como eu falei, mudou as armas Eu vou tá mostrando as duas aí Vou tá colocando na tela agora pra vocês verem o que que mudou Mas aqui a gente tem... A gente já vê que saiu, né? Saiu aquela arma de pen Que veio na primeira semana Na segunda semana veio o canhão O punizador Que é aquele... Aquela arminha de pum, né? E agora, mano, o que que veio? Veio a minigun, tá? Vem o fuzil militar primeiro Que não tava aqui E agora tem aqui fuzil militar Se não me engano, acho que ele não tava A minigun, né? Que veio agora Que não tava também Tá? Esse riff de elite Eu não lembro se tava Mas aí Como eu deixei as duas imagens aí Você confere aí E vê o que que mudou Beleza? Então é isso galera Que veio aqui Na minivan de armas aí Na van de armas Aqui do GTA Online 5 Nada de hoje Dia 26 E galera aí Pra quem tá assistindo até o final do meu Vou falar um pouco aqui E aproveitar que eu já tô aqui Vou falar um pouco aí Das novidades que chegaram dos carros Que na quinta-feira Sempre atualiza, beleza? Então, nos carros galera O que que chegou aí dos carros? Na loja do cassino Lá no cassino Chegou na roleta Chegou o Pariá Tá? Na loja do Simion Chegou o Zentorno Com uma tonagem muito bacana Uma estampa bem bonita Chegou também o Slagen GT E também o Vamos A Deviant E a Impaler, beleza? E na Luxury Auto Chegou o Príncipe Devast 8 O Devast 8, né? Também tá muito bonito O dia de passagem O Easy Rally Chegou aqui também Tá na Luxury Auto E no Encontro de Carros Chegou o Jeep E outros carros lá Pra você testar, beleza? Mas já aviso Se você tiver o GTA Plus Não compra o Easy Rally Ali da Luxury Auto, tá? Você compra lá dentro da loja Da loja não Do Encontro de Carro de LS, tá? De Los Santos Lá vai tá bem melhor E vai tá um tunadão lá Bem da hora, beleza? Então é isso galera Deixa aquele like só Pra fortalecer Se você não for inscrito Já se inscreve aí Ativa a notificação Pra você não perder os próximos vídeos E é isso Valeu Fui Tchau 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 Tchau